Presidente Renato Dó, a palavra é sua para a escolha do samba, do hino oficial. Lá no Paráíso do Tuiti, a gente costuma falar que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E um dos maiores sonhos do Paráíso do Tuiti é recuperar aquele décimo que ela perdeu em 2018 para que nós podermos levantar o título. E nós vamos em busca desse um décimo. E o samba que é o Paráíso do Tuiti vai para a avenida, para o carnaval de 2022, tem sangue nobre de mandela e de zumbi nas veias do povo preto do meu Tuiti. Samba número 3! Ô tuie, eu quero laroiê, meu placa, ó! Tem sangue nobre de mandela e de zumbi nas veias do povo preto do meu Tuiti. Rolando Maria mandou, oxalá me conduzir, pelo céu da liberdade. Me falou, não me errar, mas meu menino tem que errar, eu vou dar uma viagem. Nos caminhos de Exu, me perdendo eu encontrei, pura e crua essa verdade. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. Rolando Maria mandou, não me errar, eu vou dar uma viagem. É o seu presidente, é o seu som Foram de um pé nos estrelas Erezas de beguela, de plaza e farol Pra iluminar a lafis e morrer só de rir Vem comigo, beija-me E cantar, cantar, cantar A velhete é que caiu de lá E cantar, cantar, cantar Pra saudar o meu orizão O Guiê, o Guiá, o Laroiê Meu pai tá, tem sangue nobre De batera e de zumbi Taneia do povo preto do meu tuyuti O Guiê, o Guiá, o Laroiê Meu pai tá, tem sangue nobre De batera e de zumbi Taneia do povo preto do meu tuyuti De batera e de zumbi